E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui novamente no Stranded Deep Aqui a sobrevivência meu fi, é sem limites, beleza? E molecada, estou aqui navegando com essa minha UD aqui, essa minha estrutura de madeira, beleza? Nossa, queria pegar uns peixes aqui mano, uns peixes de boa, e olha só, no último vídeo eu explorei essa embarcação aqui que estava fundada Beleza pessoal, e se vocês estão gostando da série, não se esqueçam de fortalecer com aquele joinha pessoal, maroto ali, beleza? Para a gente continuar essa série aqui bolada que eu estou gostando demais, demais, e vocês também estão gostando, fico bastante felizão Então pessoal, eu peguei motor, peguei flare gun, no último vídeo, e eu falei que nesse eu ia para aquela ilha Eu dei uma olhada aqui no mapa do Stranded Deep, que antes de a gente entrar no jogo dá para ver o mapa E eu vi que essa ilha ali, é a ilha central do jogo, pelo que eu dei uma olhada Eu não sei se essa aqui é a maior ilha que tem, eu vou dar uma olhada ali pessoal O meu objetivo agora, rapaziada, é só pegar os itens para fazer o barco com motor né Pegar motor, combustível, esses esquemas aí, essas fitas, qual foi mano? Aqui o bagulho é doidão mano, vamos chegar aqui nessa ilha bolada, estou gostando de ver hein Caramba mano, estou gostando de ver essa ilha aqui hein Ah, leque, leque, leque Só piranha, olha só as piranha aqui pessoal, no laguinho Monstruoso, então pessoal, chegamos aqui nessa ilha Por sinal bastante gigante Você pode ver que é uma ilha que dá tipo uma volta monstra E eu preciso achar aquela fita para eu fazer bandagem pessoal Fita para eu fazer bandagem Nice Vamos fazer o seguinte rapaziada, só que antes Eu preciso pegar comida também, eu estou com fome Aqui não tem potato para eu pegar, igual tinha na alfa Aqui é só na base do coquito meu filho Só na base dos cocos Ah rapaz Vamos pegar uns cocos aqui pessoal, não sei onde que tem Opa, aqui tem um, vamos pegar esse coco verde aqui ó Eita porra, não dá para subir não? Dá para subir, é um pouco lento mas dá Boa, nice É o que há a comer esse coco aqui pessoal Só para matar a fome de boa Nice Aí eu pego aqui com o nosso facão, nossa katana E já parto ele no meio ó Vamos ver o que tem dentro do coco né pessoal Com certeza Bom, minha fundação está lá do outro lado Eu acho que eu consigo achar ela depois Beleza Eu estou explorando um pouco aqui pessoal Para ver se eu acho alguma coisa Nova Essa aqui é a intenção Sempre né, achar coisas novas Bom, ali tem yuca Tem, tem laço Pedra Ah, aqui onde que eu estava pessoal Olha os sticks bolados aqui que eu deixei Nossa, aqui que eu comecei então A nossa série né, de Spornadip Ok pessoal Vamos ver se tem alguma coisa aqui ó As vezes eu posso não ter olhado muito bem Opa, opa Peguei o que mesmo? Peguei como se fosse... R, deixa eu ver Uma lanterna ó Para usar e tal Show de bola Ganhei uma lanterna Vocês podem ver que isso daqui eu não tinha Então Explorado Quando eu comecei aqui no jogo Opa, aqui tem mais um case O que que tem aqui dentro desse case? Beleza A lanterna A lanterna então é só você pressionar O... A letra R pessoal Que ela ativa Vocês já viram ali como que funciona Essa ilha aqui Tá muito gigante Aqui sim que dá pra gente fazer uma casa pessoal De boa Aqui sim que A casa flui Flui muito, muito Então rapaziada Vou tentar Sei lá Fazer mais uma fundação Para colocar na água E procurando aí pessoal Novos itens Zaz, 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 zaz Deixa eu ver como que faz uma fundação nova aqui Essa fundação aqui ó Eu preciso pra colocar na água Só dá pra colocar aquela na água? Só essa pessoal Dá pra colocar na água ó Então Um, dois, três e Bum Eu vou aproveitar Já que eu tô aqui Essa ilha que vai ser a que eu Eu vou ficar a maior parte do tempo mesmo Eu vou fazer um Campfire pessoal Isso daqui ó Só preciso de pedra então Quer saber pessoal Vou fazer aqui a A simples mesmo Beleza Faço a simples Bora pegar aqui ó Mano ó Escorpião Igual eu falei pra vocês né mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso mano Vamos fazer com a comidinha O bom Que você já Você já encontra Bem ali ó O peixe A gente precisa Sempre tá pegando e tal Isso aqui é um pouco mais difícil Vocês podem ver que a gente Precisa ficar clicando ó Neste caranguejo Vamos lá pessoal Tá saindo aqui o esquema Vocês vão ver que vai dar um Clean Tipo um barulhinho Quando Ficar bom Aqui vocês vão aprendendo Sobreviver Um dia se alguém Ficar na mata Já sabe Aqui com as minhas dicas Como viver né mano Só que não Vocês vão saber bem Bem como que se vive Eita Pô Aqui demora pra sair Comer vivo Esse esquema É pessoal O esquema é comer vivão mesmo Ó Só os palitinhos Chumps Boa Partiu comer esse esquema Então rapaziada Show de bola Então Eu vou salvar o jogo Aqui pessoal Porque as vezes Acaba dando algum problema No save game E eu acabo perdendo tudo Então Vou fazer o seguinte Eu vou pra aquela ilha lá Mas eu vou voltar aqui No futuro ok Eu só vou ir pra aquela ilha Pra ver se eu acho Alguma coisa no mar Alguma embarcação Esse tipo de coisa Beleza rapaziada Vamos que vamos Filhão Eu acho que eu não vou cortar aqui não Pessoal Vamos tentar seguir em frente De boa Que eu acho que não é tão longe Pelo visto E os peixes Eu consigo colocar ele na lã Opa Bugou hard aqui pessoal Nossa Também ó O barco virou pessoal Madre mia Deixa eu tentar subir de novo Nice Nossa olha o tamanho Daquela ilha Véi Caramba Será que é uma ilha só Ou eu tenho várias ilhas Juntas Igual aquela que eu Tava ali antes Que insano Pessoal Isso que é Insanidade Total Hein chumps Nossa filhão Tem duas Dois barcos Aqui Não sei se não era onde Que eu tava Já Tem uma casa Ali pessoal Nossa ideia Nossa pessoal Vamos explorar aqui Não sei se eu já explorei Aqui alguma vez Isso aqui parece bastante Familiar pra mim É Aqui tem Isqueiro Que eu vou pegar Console Tanque de combustível Beleza O que tem aqui Pra vitamina Agora eu tenho duas vitaminas Mas é uma pena Que eu não consigo Tomar a vitamina Pessoal Essa aqui é Que é a parte mais tensa De todas Nice Eu tô Tô de olho nesse Eita Nós Que a lanterna Nice Então Aqui pelo visto Eu não tinha Vindo não Pessoal Eita Pô Onde tá O tutuba Onde tá Esse tutuba Pessoal Se vier aqui Mano Tubarão Eu tô morto Só lanterna Nesse esquema Aqui não tem mais nada Não pessoal Eu acho Que não tem mais nada Vamos ver aqui na frente Aqui tem mais Outra porta Não pessoal Entendo esse barquinho Aqui não tem mais nada De De Interessante Pra eu Achar não O que tinha ali Eu já peguei Que foi o O tanque Isso daqui Ó Eu já tô com Três Por sinal Olha o relógio Insano Aqui tocando Vamos ver Vamos ver essa outra Embarcação Então rapaziada Essas embarcações Aqui Eu me lembro Que no Segundo Primeiro episódio De Stranded Deep Eu tinha conseguido Achar algumas Embarcações Ó Aqui não tem mais nada Então eu acho Que foi aqui Que eu Que eu tinha Achado Embarcação Deixa eu ver O que tem Aqui Opa Lanterna Lanterna Aqui Machadão Que eu já tenho Dois É Bússola Opa Nice Vamos tentar Fazer uma limpa Aqui pessoal Coisa de Flare Não preciso Boa Um galão Nice Eu consigo Meio que Nossa Buguei hard Hein mano Caralho Buguei hard Comer aqui Mas ok Eu preciso Esse machado Eu vou tirar Aqui pessoal Que eu não preciso De machado Não Então Eita Nós Onde que eu estou Onde que eu estou Ok Eu tenho que chegar Aqui Nadando Peguei já Tinha uma bússola Aqui não pessoal Bússola não é Isto Vamos chegar aqui então Deixa eu ver Se eu consigo Bugar E voltar Não Não consigo não Pessoal Mas não tem problema Vamos chegar aqui então Dentro do Navio novamente Cadê meu Cadê meu barco Mas sim Pessoal Vamos que vamos Aqui já dá pra gente ver Já nossas coordenadas Norte Sul Leste Oeste Rapaziada O bagulho aqui É hardcore demais Ok O sol já está Baixando Isso mesmo 4 e meia da tarde Eu quero conhecer Essa ilha Aqui Não é familiar Isso aqui não Pessoal Não é nada familiar O que é aquela casa Ali velho Eita Nós A lanterna Estava ligada Ó A lanterna Já desliguei Hum Moleque Que eu já tinha vindo Sim Rapaziada Eu tinha vindo Aqui sim Deixa eu tentar abrir Esse esquema Como que abre Isso daqui Não Esse conteneiro Eu não vi não Pessoal Tá boa Esse conteneiro Aqui eu não tinha visto Como que eu abro Ele Será que tem como abrir Rapaziada Um conteneiro Desse Ah tem sim Nossa Isso aqui é gigante Não tem nada Aqui Nada Nada Mas aqui Ele serve Pra gente guardar Algum Algum item Show 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 Muito zica Conteneiro Aumentou Pelo visto Isso aqui Eu já tinha visto Em alguma outra ilha É pessoal A gente vai explorando Vai achando Coisas aqui Doidas Ok Mais uma ilha Gigante Que eu encontro Aqui Ah Vou precisar Passar noite Aqui Eu acho Só sei que daqui Alguns episódios Eu vou conseguir Achar itens Assim Doidos Que são itens Difíceis de De ser achados Ó Ali tem uma embarcação Boa Hoje Hoje valeu a pena Rapaziada Vamos explorar aqui Jogo de sobrevivência Você precisa explorar Muito Vou pegar a lanterna Aqui ó O que tem aqui Pra pegar Velho Eita Nós Morfina Eita Velho Vou pegar Esse esquema Aí sim Fica Que eu posso tirar Aqui Que não é útil Pô velho Tirou a lança Depois eu pego Morfina As ideias Mano Boa Tem Opa Meu relógio Tem um andar Debaixo O que tem aqui Nada Ops Tô levando Tanta sorte Que não tá vindo Tubarão Me comer Não Pessoal Firmeza Como que eu faço Pra chegar Na parte de Eita Nós Eita Nós Vou até botar Pra ilha Depois dessa Pessoal Meio que Me puxou Alguma coisa Lembrando Que eu tô Com a lanterna Ligada Que fica Meio bugada A física Do lado Nice Eu tô Sem vida Eu posso Usar isso? Isso Eu sei Ah Meu relógio Pessoal Voltou ao normal Ó Nice Voltou ao normal Agora sim Já usei aquele esquema Tudo que tem Sei lá Morfina Esses esquemas De vida Aí eu tô usando Pessoal Na parte de dentro Isso Como que eu abro isso? Mais um negócio De tanque de combustível Há aqui Uma faca Uma faca nova Opa Tem mais um esquema Ali que eu não Não consegui pegar Pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá A noite O esquema É doido Ok Pelo visto Aqui não tem mais nada Não pessoal É apenas um É apenas um Um casco Aqui jogado É apenas isso mesmo Jogado Agora o meu relógio Tá normal Cinco dias Sobreviver De sobrevivência Já Consegui sobreviver A esta Incrível Aventura Vamos lá Então pessoal Boa pessoal Voltei Consegui fazer Aqui uma cama Eu acho que eu vou Colocar a cama Aqui ó Nice Esse aqui vai ficar Muito doido Se bem que Qualquer região Não importa muito Vou colocar aqui Pessoal Caminha Pá de boa E vamos dormir Então rapaziada Aí a noite Passa Muito mais rápido E ficar a noite Em jogo de sobrevivência Nunca é bom Né Boa Só vou salvar o jogo Aqui aliás Pra não dar nenhuma zica Nossa vida Top Ainda Você pode ver Que o meu coração Ali não tá subindo Pessoal Essas vitaminas Eu não consigo Comer ela Pessoal Já tentei Sei lá Quebrar o pote Ó Lembra que uma vez Eu Uma vez Na beta Eu acho que foi Que eu Consegui Meio que Partir no meio E conseguir Comer essa vitamina Tomar a vitamina Aliás Mas isso aqui Não tá funcionando não Mas não tem problema Talvez Nesses Últimos minutos Aqui de episódio Se eu consigo Achar mais Alguma coisa A questão da chuva Eu ainda não tinha passado Nenhum episódio ainda Primeira vez que tá chovendo Aqui depois da atualização Show 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 Eu preciso de peixe Pessoal Sordinha Sordinha Vem Vem pra mim Vem Vem sordinha Vem pra mim Vem Dá pra comer peixe Tru Pessoal Sem assar Eu tava fazendo isso Antes Não sei se dá problema Pra minha saúde Me fala aí Se comer peixe Assim Traz problema Sem assar nada Sem colocar no fogo E também Como que eu faço Pra minha vida ali Pessoal O primeiro Encher bastante E eu não tô conseguindo Tomar vitamina Eu clico E não vai Também Curou mesmo Pessoal Olha que leque O bagulho é doido mesmo Aqui não tem fogo não Rapaz Beleza Coco também É muito útil Coco verde Por sinal Eu vou Meu facão Subir aqui nessa palmeira E pegar coco Tum Tum Nice Esse é o festival de coco Pessoal E parou de chover Pessoal Que louco Muito doidão Então rapaziada Vou ficar por aqui Então Se vocês gostaram Hoje mais um episódio De Stranded Deep Não se esqueçam De bimbar o like Que é nóis Também favorita o vídeo E se inscreva Aqui embaixo No canal Um abração do lipão Se vemos nos próximos vídeos E fui